Olá, queridas crianças da catequese, tudo bem com vocês? Rezo para que esteja bem sim. Hoje vamos falar da festa de São Pedro e São Paulo. Nossa paróquia está em festa. São Pedro é o nosso padroeiro. Vamos começar esse encontro fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! São Pedro e São Paulo são muito importantes para a igreja. São Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Foi o próprio Jesus que deixou São Pedro à frente da igreja. A palavra de Deus diz que Jesus falou assim com Pedro. Você é Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18 E depois de São Pedro vieram muitos outros Papas, até chegar nos dias de hoje, no nosso querido Papa. E quem aí sabe o nome do nosso Papa? Isso mesmo, Papa Francisco. O Papa Francisco é o sucessor direto de São Pedro. Por isso, é também o dia do Papa. E São Paulo? Na verdade, o nome dele era Saulo. Saulo não gostava dos cristãos. Ele os perseguia e prendia. Mas, um belo dia, ele se encontrou com Jesus. Mudou de vida e também de nome. Passou a se chamar Paulo. E no lugar de ficar perseguindo os cristãos, Paulo começou a falar de Jesus para muitas pessoas, em vários lugares. Pregava o Evangelho para muitos povos. E muita gente mudou de vida, assim como ele. E ele dizia assim Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 Então, celebramos esses dois santos. Exemplos para a nossa fé. É motivo de muita festa e muita alegria. E agora, vou lançar um desafio para vocês. Quero ver quem consegue fazer essa dobradura de igreja. Uma igreja. Mas, como eu sou boazinha, eu vou colocar o vídeo aqui no grupo. Tá bom? Ensinando passo a passo como fazer essa dobradura de igreja. E enquanto vocês estiverem fazendo, vão pensando em São Pedro e São Paulo. Nas muitas dificuldades que eles tiveram. Mas, que não desistiram. Que tiveram muita alegria e coragem. E continuaram a ser amigos de Jesus. Ajudaram a igreja. E hoje, nós temos uma igreja. E nós somos igreja. Depois de prontinha, vocês coloquem fotos aqui no grupo. E também é bem legal fazer um vídeo curtinho. Enquanto vocês estão fazendo. Podem colocar aqui no grupo. Ok? São Pedro e São Paulo estão lá no céu. Pertinho de Deus. Vamos pedir a eles que interceda sempre por nós. Terminando o nosso encontro, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São Pedro! Viva São Paulo! Viva o Papa Francisco! Hoje sempre da igreja a pilares, No alicerce do Cristo Senhor, Lá no céu como dois luminários, A brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, Do céu porteiro, Na cruz inverso, Sem ser Israel. E tu, São Paulo, Doutor das gentes, Na dor da espada, Ganhaste o céu. Agora, Pois, Rogai por nós, Rogai por nós, Rogai por nós. Sois de Deus, Oliveiras frondosas, Candelabros de intenso fulgor, Sempre duas coroas de rosas, Dando a Roma perfumes de amor. Feliz São Pedro, Do céu porteiro, Na cruz inverso, Sem ser Israel. E tu, São Paulo, Doutor das gentes, Na dor da espada, Ganhaste o céu. Agora, Agora, Pois, Rogai por nós, Rogai por nós, Rogai por nós, Diferentes assim do passado, Mais depois, Mas depois, Parecidos da luz, Uma fé tão feliz, De um caixado, Contra o cura, Paixão pela cruz. Feliz São Pedro, Do céu porteiro, Na cruz inverso, Sem ser Israel. E tu, São Paulo, Doutor das gentes, Na dor da espada, Ganhaste o céu. Agora, Pois, Rogai por nós, Rogai por nós, Rogai por nós, Se na terra estivestes unidos, Mais unidos, No céu hoje estás, No mistério do amor, Redimido, Sempre agora, Com Cristo reinar. Feliz São Pedro, Do céu porteiro, Na cruz inverso, Sem ser Israel. E tu, São Paulo, Pabla, Doutor das gentes, Na dor da espada, Ganhaste o céu. Agora, Pois, Jogai por nós, Jogai por nós, Jogai por nós, Jogai por nós. Hoje sempre da igreja a pilares, No alicerce do Cristo Senhor, Lá no céu, Lá no céu, Como dois luminares, A brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, Do céu porteiro, Na cruz inverso, Sem ser Israel. E tu, São Paulo, Doutor das gentes, Na dor da espada, Ganhaste o céu. Agora, Pois, Jogai por nós, Jogai por nós, Jogai por nós. Jogai por nós. Sois de Deus, Oliveiras frondosas, Candelabros de intenso fulgor, Sempre duas coroas... Tchau. Sampairação. O que é isso?